Vamos falar como se conseguem os espermatozoides naqueles homens em que essas células não estão aparecendo no seu espermograma. Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia, do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo, nós vamos comentar a respeito das técnicas utilizadas para a recuperação de espermatozoides naqueles pacientes nos quais essas gametas não estão aparecendo no seu espermograma. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Top de Urologista e de ativar as notificações. O fato de um homem não ter espermatozoides no seu ejaculado, isso é chamado de asospermia. E asospermia pode ser classificada de duas maneiras, em asospermia obstrutiva e asospermia não obstrutiva. A asospermia obstrutiva é aquela no qual o espermatozoide não consegue passar, porque existe uma obstrução mecânica à sua passagem, como na vasectomia, por exemplo. E na asospermia não obstrutiva, o que acontece? O testículo não consegue produzir uma quantidade suficiente de espermatozoides. E isso costuma acontecer em problemas de ordem hormonal e até mesmo em algumas síndromes genéticas, que muitas vezes não são diagnosticadas. O médico vai estabelecer essa diferenciação entre causas obstrutivas e não obstrutivas e vai indicar para o paciente a melhor forma de recuperação desses espermatozoides. Começando agora a falar de cada uma delas, sempre lembrando que o testículo é dividido em epidídimo e tem também o testículo propriamente dito. No epidídimo, os espermatozoides ficam que meio armazenados, sofrendo uma espécie de capacitação, uma maturação para o momento da ejaculação, enquanto que no testículo eles são produzidos, eles são produzidos no testículo e também o testículo produz a testosterona. Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas técnicas. A primeira técnica delas é a mesa, que é o quê? É a aspiração microcirúrgica do esperma do epidídimo. O que que acontece? Sob anestesia geral, geralmente, ou sobre uma anestesia, em menor parte dos casos, um bloqueio de um cordão do testículo, o médico, ele pega esse testículo, ele abre o testículo na porção do epidídimo e com um microscópio ele vai dissecando essas estruturas do epidídimo na porção da cabeça do epidídimo a fim de tentar ver se ele consegue identificar alguns espermatozoides. Essa técnica, ela é utilizada naqueles homens que não desejam a reversão da vasectomia, na agenesia dos ductos deferentes, esse homem não nasce com os ductos deferentes, ou naqueles casos em que existe uma obstrução desses ductos deferentes. O médico, ele, através do microscópio, ele tenta recuperar a maior quantidade possível de espermatozoides. A principal vantagem é que é uma técnica bastante eficiente e não existe a possibilidade de contaminação com sangue, nesse caso, também é menor, porque o médico faz isso através do microscópio. A desvantagem é o quê? É o custo, porque tem que se utilizar uma anestesia e também se utiliza de uma técnica microcirúrgica, com um fio de uma espessura muito fina e não são todos os hospitais que têm tanto o profissional quanto a estrutura necessária para realizar esse procedimento. A segunda técnica empregada, que nós vamos falar, que também serve nos casos de asospermias obstrutivas, é a PESA, que é a aspiração percutânea do esperma do epidídimo. Como é que faz isso? Através de uma anestesia local, de um bloqueio do cordão do testículo, o médico pega a cabeça do epidídimo e com uma agulha ele faz alguns furinhos através da pele nessa cabeça do epidídimo e vai realizando a aspiração desse local com a finalidade de recuperar alguns espermatozoides. Como você pode perceber, essa técnica costuma ser menos precisa e pode haver uma contaminação com o sangue desse local, porque o médico não está enxergando que ele acaba funcionando, ao contrário do que acontece com o microscópio. É uma técnica mais barata, porque pode ser feita com anestesia local e de mais fácil execução. A principal desvantagem dela é que ela, quando você realiza esse procedimento e você pode obstruir esses ductos que levam os espermatozoides e se o paciente desejar realizar a reversão da vasectomia depois de ter feito esse procedimento, muitas vezes isso não pode ser mais possível. A terceira técnica que nós vamos comentar é a aspiração do esperma do testículo. Então, antes a gente puncionava ou dissecava o epidídimo, agora nós vamos nos concentrar diretamente no testículo. Como é que faz isso? Há exemplo da punção percutânea do esperma do epidídimo, na TESA também acontece isso. O médico segura o testículo e através de uma punção através da pele, nesse testículo, ele vai aspirando na esperança de localizar alguns espermatozoides. Ela pode ser utilizada tanto em casos de azospermia não obstrutiva e azospermias obstrutivas. Costuma ser um procedimento também que pode ser feito com anestesia local, é um procedimento de custo acessível, no entanto, os resultados dessa técnica costumam não ser muito bons. E existe um risco de uma complicação bastante significativa, é que quando você realiza essa punção, pode lesionar um dos vasos que nutre esse testículo e acabar realizando uma atrofia. Esse testículo pode vir a diminuir de tamanho. E a última técnica que nós vamos comentar é a TESA, que é a extração do esperma do testículo. Isso pode ser feito tanto por via aberta quanto por via microcirúrgica, sendo que, ultimamente, é essa técnica pelo microscópio que é a mais utilizada através da microcirurgia. Como é que se realiza isso? O médico, através também de uma anestesia, tem que ser uma anestesia geralmente geral, uma anestesia das costas, uma anestesia raquidiana, para que o paciente fique o mais parado possível. Ele abre esse testículo quase de cima a baixo, tá? E vai realizando a exploração do mesmo. Vai vendo através do microscópio em que locais pode haver uma concentração maior de espermatozoides. E esses locais vão sendo biopsiados, ele vai te gerando pequenos fragmentos desses locais. E isso vai sendo enviado para um médico, que, através do microscópio, também vai vendo se nessas amostras vão existindo os espermatozoides. É uma técnica, como vocês podem ver, é uma técnica bastante laboriosa. É uma técnica que envolve muitos custos também, porque tem que ter um médico habilitado para fazer esse procedimento e envolve técnicas de microcirurgia. e os resultados costumam também ser muito bons nesse caso. E essa técnica costuma ser mais empregada naqueles casos de asospermias não obstrutivas. Como você viu, as técnicas que são utilizadas têm uma grande gama de procedimentos a serem utilizados nessa área da urologia e vai depender da avaliação de cada caso e também da experiência e da prática do médico que vai realizar esse procedimento. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.